Já aconteceu de você se sentir como se estivesse fora de si, como se alguém pudesse te atravessar com a mão, se quisesse? Acho que todo mundo já teve um momento onde não se via como a pessoa que queria ser em relação ao que era. O duplo aborda, enigmaticamente, a crise existencial ao qual todos nós estamos sujeitos em determinado momento de nossas vidas. O filme nos estimula a questionar o nosso papel na sociedade e como somos vistos por ela. Será que realmente vivemos ou apenas ocupamos um lugar no mundo? O longa trata da eterna idealização de nós mesmos, como se automaticamente nos tornássemos mais felizes ao atingir o que achamos ideal e o que as pessoas que nos rodeiam consideram como o modelo perfeito. Em um mundo repleto de pessoas objetificadas e sedentas por propósitos únicos, o duplo utiliza um jeito bem perturbador de falar sobre essa terrível batalha interna que surge diante da dificuldade de se encaixar nos padrões sociais. Nem sempre é fácil ser quem é, principalmente quando se é uma presa constante em um ambiente voraz. Essa pressão externa que impulsiona uma insatisfação própria, às vezes, estimula a ideia de que, se projetarmos uma imagem diferente, mais confiante, forte, destemida e ousada, seremos realizados. Mas, se essa imagem não corresponde à nossa verdadeira identidade, como poderemos ser felizes? Simon é tímido, retraído, desajeitado e socialmente desengonçado. É praticamente um fantasma em seu ambiente de trabalho, pois é ignorado por todos. Desde o início, parece que o universo conspira contra ele, aonde, beirando o surrealismo, vemos sua pasta ficando presa na porta do trem, sendo barrado na portaria da empresa onde sempre trabalhou e o elevador que dá problemas só de lhe entrar. Simon tem ideias e projetos para apresentar no trabalho. Ele quer mostrar serviço, mas não tem coragem de expor suas visões ao chefe. Mais tarde, descobrimos que alimenta uma paixão pela vizinha e colega de trabalho, que vive a observar pela janela de seu prédio, sem, no entanto, esboçar a mínima coragem para expor seus sentimentos. O ambiente escuro e sombrio, a maneira como é maltratado ou ignorado e a sensação de que nunca vai se realizar como pessoa, faz Simon projetar uma segunda personalidade, totalmente oposta à dele. Dessa forma, personifica-se James, idêntico em aparência, mas com o comportamento que o primeiro gostaria de ter. James é socialmente agradável, confiante, ousado, extrovertido e não tem medo de expor suas ideias e sentimentos. Simon, inconscientemente, percebeu que para ser aceito e ter visibilidade, precisava se comportar da maneira que a sociedade aceita, pois ela só exalta os fortes, agressivos e os corajosos. Os tímidos, introspectivos, quietos e reservados são excluídos sem cerimônia. Simon, então, projeta tudo o que deveria ser para ser aceito socialmente em James, mas ao mesmo tempo se sente desconfortável. O comportamento visto em James não representa o que Simon é de verdade, e sim algo forçado para agradar e satisfazer as pessoas. Por isso, sente-se como uma marionete, um boneco de madeira, como o Pinóquio, que precisa fingir ser algo que não é para realizar o sonho de existir como ser humano. Como James, Simon consegue tudo o que sempre almejou. A atenção do chefe e dos colegas de trabalho impõe respeito, é sociável, lembrado e relevante. Tem coragem para se aproximar de garotas e, principalmente, da mulher que ama. Dessa forma, consegue conquistar sua colega de trabalho. Porém, James tem uma postura muito agressiva, além de ser mulherengo, grosseiro e insensível. Seu comportamento agrada os outros, mas não a Simon, que preza pelo caráter, sentimentos e a humanidade. Mas como não tem força para reagir, aos poucos, a segunda personalidade vai tomando conta de Simon, ao ponto de sua personalidade original começar a desaparecer. Simon, gradativamente, vai sendo apagado do sistema. Contudo, chega ao seu limite quando percebe que tem apego ao que ele é realmente. O que, mesclado a sua insatisfação, desperta o desejo de retomar sua existência de volta. Pretende ser apenas ele, e não mais uma marionete da sociedade e de si mesmo. Para isso, precisa matar James, porém, manter sua personalidade original viva. James já havia conquistado e tomado conta de tantos aspectos da vida de Simon, usurpando seu emprego, moradia e sua amada, que era quase uma entidade separada. E Simon tinha essa noção, enxergava James como uma forma de vida mesmo. E seria, de fato, pois estava quase tornando-se a personalidade principal. O que é isso? No início do filme, Simon presenciou o suicídio de um homem e escutou a conversa dos socorristas sobre como o homem poderia ter sobrevivido se tivesse pulado do prédio um pouco mais para o lado, de forma a cair em um toldo que ia amortecer o impacto. Então, Simon vai para o mesmo local aonde esse homem cometeu o suicídio e se joga, aonde cai em cima do toldo. Ele é socorrido com vida pela ambulância, ao mesmo tempo em que seu duplo, James, sangra até a morte. Ao fim, Simon consegue o seu objetivo, mata, simbolicamente, a parte indesejável da sua personalidade e assume o seu verdadeiro eu. Na ambulância, vemos a garota por quem é apaixonado o aceitando do jeito que ele é, além do coronel reconhecer sua existência. Lembrando que o coronel era conhecido como alguém que entendia as pessoas e sabia que elas existiam. Portanto, Simon agora existia. Existia porque não precisava mais criar uma personalidade oposta para se sentir realizado. Neste momento, ele está feliz pois pode desfrutar do prazer de pensar que é único. E de fato, é. É como eu estou permanente fora de mim. Como... 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 Como você poderia puxar a minha mão direita por mim se você quiser. E eu não consigo ver o tipo de homem que eu quero ser versus o tipo de homem que eu realmente sou. E eu sei que estou fazendo, mas eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Eu sei. Eu sei. Eu sei.